Meu Deus Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao parto sofrer Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Eu comprei escururu, camarão, pis, batida de caju Dancei umbe até maracatu pra te fazer feliz Eu fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal e eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao parto sofrer Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Que aí eu vou Silva Quando eu digo que essa semana da juventude é alegria Porque é É show Muito bem, JF Obrigadão Improvisa aqui Aí, muito bem Parabéns, Jéssica JF Aí não tava nem programado, hein Nem programado Já pensou seu ensaio? Quem sabe, sabe, né? Mais uma vez, lembrando então que a organização do dia de amanhã O sexto dia passa rápido, viu, Jéssica? Coisa boa Não é Ô, meu Deus Coisa boa passa ligeiro É o penúltimo dia então, né? Amanhã é o penúltimo Então amanhã tem a organização da Secretaria de Agricultura Às nove horas tem assinaturas de contratação do Agroamigo Microcrédito BND Local aqui no Polo Esportivo Às dezessete horas tem a Cavalgada dos Vaqueiros e Benção dos Vaqueiros E às dezenove e trinta tem as live show Carlos Topado Tem também a Caninana do Forró e Micael Farra Isso são os shows de amanhã Eita, é muita coisa boa amanhã Não, essa semana da juventude aqui todo dia tá Uma programação incrivelmente boa Quero mandar um abraço Pra uma equipe que sempre me Uma equipe que sempre me apoia em tudo Inclusive tem até uma representante aqui da minha equipe Tia Holanda Lee Pessoal da Secretaria Municipal de Educação Muito obrigada pela força e apoio de sempre Então aqui nos comentários Tia Holanda É, Dilsa, Leidiane, tá um... Tudo aqui apoiando Obrigada, gente Obrigada Família Dá uma recapitulada aqui, Jéssica Nos onze participantes, concorrentes dessa noite No show de calor Que é uma das atrações Uma das mais assistidas todos os anos Por todos que participam da semana Tivemos a Andréia Valéria Gil Melo Letícia Borges Adriana Andrade Adriana Andrade Derson Borges Marinete Adriano Welton Silva Tivemos também A Francilene da Conceição Évili Camille Isabela Nauana E João Manuel Eita, só nome, menino Só nome E aí, pessoal Tá quase Tá quase, né? Tá difícil Edson Mendes Tá mais difícil do que resolver um problema aí, né? De matemática Física misturada Com aquela charada lá de português Envolvendo matemática e português Pede ajuda a João Olímpio Secretário de Cultura Ele ajuda aí vocês Já mexeu com matemática muito, hein, João Olímpio? É Mas aí tá difícil mesmo, viu? Pessoal que participaram Os calouros Todos maravilhosos Cantaram muito bem Derson Que é uma figura de destaque Sempre ele canta bem Mas, particularmente, eu achei Que esse ano ele se saiu melhor Do que os outros anos Cantou muito bem Minha gente, eu tô aqui tentando acompanhar os comentários Mas tá demais Meu povo, tá demais Muito obrigada por toda a audiência Muito obrigada, pessoal Muito obrigada Muita gente elogiando Muita gente dando força Muita gente aqui Queremos agradecer Todos os patrocinadores Colaboradores Queremos agradecer A Prefeitura Municipal Em nome do Prefeito Elvis Ramos E da Vice-Holanda Rego Queremos agradecer A Câmara Municipal Em nome do Presidente da Câmara Neilon Carvalho E de Henrique também Imperiador Henrique Leal Que está aqui Muito obrigada, pessoal Muito obrigada Agradecer O Imacus RR Ricardo Leal Muito obrigada também Pela força de sempre Você é 10 Muito obrigada E os demais patrocinadores Que nós não podemos deixar De agradecer também Que foi quem nos deu Gatilho pra fazer essa semana Como ela está sendo Muito obrigada, pessoal E dá-lhe comentário O povo aqui ansioso Cadê o resultado? Cadê o resultado? Levantando a hashtag Pedindo aqui Fazendo as torcidas Organizadas E aí O negócio aqui está quente Para o pessoal Mandaram aqui nesse instante Me pedindo um alô Para a Ceixa Miranda Agente de Saúde Que assiste todo o dia